Eu vou lhe dizer que olhando nos seus olhos, existe uma medida que está acima de todas as outras e não depende do Congresso Nacional para acabarmos com a corrupção no Brasil. Vamos tirar o PT do governo. Gravações publicadas hoje pelo jornal Folha de São Paulo indicam que o ministro do Planejamento, Romero Juca, sugeriu um pacto para tentar deter a Operação Lava Jato. Para acabarmos com a corrupção no Brasil. Caiu a ficha de líderes do PSDB sobre o potencial de danos que a Operação Lava Jato pode causar em vários partidos. E ainda, segundo o jornal, Juca responde, todo mundo na bandeja para ser comido. E Machado afirma que o primeiro a ser comido vai ser o Aécio Neves. Para acabarmos com a corrupção no Brasil. Vamos tirar o PT do governo. Todo mundo na bandeja para ser comido. Para acabarmos com a corrupção no Brasil. E Machado afirma que o primeiro a ser comido vai ser o Aécio Neves. Vamos tirar o PT do governo. E Machado afirma que o primeiro a ser comido... Para acabarmos com a corrupção no Brasil. ...vai ser o Aécio Neves.